Música Foram 38 anos que eu estive aqui Precisando tanto de alguém pra me ajudar Mas ninguém me envia, ninguém me ouvia Minha esperança estava pra se acabar Mas então um dia alguém disse Filho, pede-me o que queres que hoje eu vou te abençoar Respondi a ele, ninguém me ajuda Tudo é que eu mais quero é neste time que me banha E ele então falou assim Mas se tu soubesse que eu posso te curar Eu creio ela viva pra te restaurar Que eu marquei um te encontro com você Só pra fazer o teu milagre hoje acontecer Eu só vou com a tua cana e começo a andar O impossível hoje eu fiz pode testemunhar Eu sou o maior do que eu, tem que eu me trazer a luz Eu sou o filho dos meus filhos Eu sou o meu irmão Eu sou o meu irmão Eu sou o meu irmão Mas então um dia alguém disse Filho, pede-me o que queres que hoje eu vou te abençoar Ensoar Respondei a ele Ninguém me ajuda Tudo que eu mais quero É deste pão que me ganha Ele não falou assim A gente não conhece que eu posso te curar Eu tenho uma vida pra te ensolar Que eu marquei a ti em pouco pouco É pra fazer o teu milagre hoje acontecer Levanta a tua mão e começa a andar O impossível eu já fiz pode testemunhar Eu sou maior do que um tanque Eu me trazer a luz Eu sou o filho do Deus vivo Meu sonho é Jesus E estava ali um homem que há 38 anos Encontrava-se em ver E Jesus vendo deitado Sabendo que ele estava naquele estado Há muito tempo Diz Quero ficar sã E o inferno respondeu Senhor Não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque Mas enquanto vou Desce outro anjo de mim E Jesus disse Toma o teu leito e anda Eu sou esse que eu posso te curar Eu tenho uma vida pra te ensolar Que eu marquei esse encontro com você Só pra você não ter um milagre hoje acontecer Levanta e tome tua cama e começa a andar O impossível eu já fiz pode testemunhar Eu sou maior do que um tanque Eu me trazer a luz Eu sou o filho do Deus vivo Meu nome é Jesus Eu tenho uma vida pra te restaurar Que eu marquei esse encontro com você Só pra fazer o teu milagre hoje acontecer Levanta e tome tua cama e começa a andar O impossível eu já fiz pode testemunhar Eu sou maior do que um tanque Eu me trazer a luz Eu sou o filho do Deus vivo Meu nome é Jesus Meu nome é Jesus Meu nome é Jesus Eu sou maior do que um tanque 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 Eu sou maior do que um tanque